ai nefei não menino achou que travou e negão salve rapaziada yukizada na voz como sempre o gostoso rapaziada no vídeo de hoje me trazer pra vocês os quatro melhores aplicativos pra você usar no seu android seja ele com root ou sem root porque eu separei esses quatro aplicativos dois é com root e dois é sem root mas antes de começar o vídeo rapaziada para falar sobre esses dois aplicativos eu peço pra você que deixe o like se inscreva no canal ativa o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça também de me seguir lá no instagram que é arroba senhoyuki e também rapaziada não se esqueça também de entrar no grupo do whatsapp porque lá você vai tirar suas dúvidas o pessoal está se ajudando lá e sem contar também rapaziada rapaziada você estando no grupo você vai ficar por dentro de tudo que eu posto lá beleza então entre no grupo do whatsapp que você não vai se arrepender então rapaziada vamos começar primeiro com os aplicativos sem root primeiramente vamos falar sobre o second screen que muitas pessoas ficam perguntando a mais e o que o second screen ele não está funcionando está pedindo permissão então pra quem tem root vai dar permissão root porque ele funciona sem root e com root eu uso com root porque meu celular não tem opção de depuração wi-fi por isso que eu não consigo ativar ele e mesmo se eu não tivesse root rapaziada não ia conseguir ativar ele por conta disso então ia ter que fazer root de qualquer jeito para poder utilizar a mais e o que dá para ativar ele com com dois celulares é dá para ativar ele com dois celulares para os novatos aí que não entende muito sobre o second screen porque vão perguntar nos comentários aí o que o que o second screen faz menino fala aí então o second screen ele foi feito por é feito para mudar a resolução do seu aparelho entendeu agora rapaziada não é para você é como é que se diz esticar a tela que muitos falar não esse aplicativo só serve para esticar a tela não a função dele é só para mudar a resolução da sua tela vamos supor que eu tenho uma tela full hd e eu quero ter uma tela 2k que é 1440 eu posso colocar isso posso colocar uma tela 4k só que não é recomendado porque alguns são salários eles travam com resolução para muitos que vão falar bem assim a mais e o que é o que muda a sensibilidade não é a dpi não a resolução é o que manda a dpi é um extra entendeu tipo a botei uma resolução full hd e botei uma dpi 900 mil só que a sense não ficou tão boa ainda tá grudando peito e o que é que eu faço aumenta a resolução quanto mais a sua resolução for alta mas sua mira vai ficar sensível a mira e a sensibilidade são diferentes entendeu rapaziada vamos supor a mira quando gruda no no peito do seu inimigo ela gruda mas ela não quer subir ela não quer desgrudar então com a resolução um pouco alta faz com que sua mira fique sensível e desgrude muito mais fácil do peito do seu oponente então isso é uma coisa que muitos não sabem acha que é só a dpi que aumenta a sensibilidade mas o que manda mesmo rapaziada é a resolução por isso que nós usamos os outros aplicativos também que aumenta a resolução que são praticamente a mesma coisa do second screen o que diferencia do second screen para os outros aplicativos que aumenta a resolução é que o second screen ele faz profilis lá mas o que é o que é profilis profilis são perfis que você pode alternar entre um e outro tipo eu quero criar uma uma resolução mil e oitenta e meu celular é um celular com 2k de resolução eu posso fazer isso então posso ficar alternando as resoluções já que vocês entenderam o que é o second screen o que ele faz vamos passar para o outro aplicativo que se chama que é boost ai o que o que é boost faz o que é boost rapaziada ele faz uma otimização na sua gpu e cpu então deixa seu clock quase no talo então ele vai deixar seu celular mais rápido e seus jogos vão rodar melhor e sem contar também rapaziada que ele também tem a otimização de bateria ele é um aplicativo simples que funciona sem ruta e realmente é um aplicativo que eu gosto bastante eu prefiro usar ele do que os outros aplicativos de aumentar o clock né aumentar o clock não deixar o clock no máximo já ia falar errado então esse aplicativo pra mim é um dos melhores essencial você ter esse aplicativo e usar ele porque ele ajuda bastante na sua vida porque tem muita gente fica reclamando e o que minha mira fica tremendo na cabeça então esse aplicativo ele ajuda bastante a otimizar mais seu jogo e seu jogo otimizado sua mira já não vai tremer já que nós estamos falando sobre otimização vamos colocar o próximo app que ele funciona só com router rapaziada infelizmente é só com esses dois aplicativos que vou falar então o próximo agora é o gel tos gel tos é o que ele faz uma otimização nos seus jogos tipo se o seu jogo roda mal você pode diminuir a resolução pode aumentar a resolução no caso do free fire aqui rapaziada nós usa mais para aumentar a sensibilidade que ele tem essa função de você aumentar a sensibilidade é quase a mesma função de você aumentar a resolução da tela só que aqui é muito mais apelão de que o second screen tipo você aumenta ali cento e quarenta por cento da resolução você já sente que você tá com um hack parece que a mira fica muito sensível você só busca para muito fácil e eu gosto bastante desse aplicativo porque você faz a otimização geral no jogo eu não vou falar muito sobre ele rapaziada porque o vídeo tá já tá acabando já e vou falar agora sobre o próximo app que tem muita gente rapaziada que ficava me perguntando bem assim como é que você deixa seu jogo assim tão lindo é com essas cores viva então nós vamos falar sobre o color changer que ele funciona com root rapaziada infelizmente só funciona com root pra mim esse app é excelente porque ele deixa o jogo muito lindo e mesmo você jogando nos gráfico é suave esse esse app vai resolver seu problema esse jogo vai ficar muito lindo mas é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar o like e tamo junto é nóis fui